E eu vou deixar só a linha marrom. Quando eu deixo só a linha marrom, só ela aparece aqui pra mim, as outras somem. Então, só a minha linha marrom selecionada, eu venho aqui e seleciono a minha opção de corte. Então, eu coloquei aqui, ó, offset 180 gramas pre. Foi um... Eu salvei, né, essa opção aqui, porque a minha máquina corta desse jeito, com essa configuração. Então, força 31, a velocidade eu sempre deixo na 2 e eu vou clicar em enviar. Na hora que eu clicar em enviar, ela vai ler as marcas de registro e depois vai iniciar o corte. E vai cortar perfeitamente, tá bom? Então, eu vou fazer o corte e eu venho aqui e vou trazer pra vocês, pra te mostrar como que a gente faz a montagem dela. Ela tem uma montagem... Ela tem uma dobra inversa aqui no meio, ó. Essa dobra precisa ser inversa, eu vou mostrar pra vocês como que faz. E eu vou fazer também, colocar o lacinho aqui pra vocês verem, tá bom? Gente, olha só. Então, acabou de fazer o corte. Eu não tirei da base ainda, porque eu quero mostrar pra vocês, ó, as marcas de registro todas, no mínimo, no mínimo mesmo. E ela cortou perfeitamente, ó. Se eu não tivesse feito sangria nenhuma, ela teria cortado certinho também. Mas, eu sempre faço sem sangria, mas hoje eu fiz com a sangria pra vocês verem como que pode ser feito também. Pra você que tem dificuldade aí de fazer o corte. Tchau.